Pastor Júnior Trovão Meus irmãos É inegável Que nós estamos Diante de um mundo real E paralelo ao nosso Tão real Quanto este que você está vendo É o mundo espiritual Tão real quanto este Em que eu olho para você E você olha para mim Este mundo A Bíblia fala sobre ele Um dia O próprio Deus Perguntou a Satanás De onde tu vens? Alguém aqui já viu o diabo? Só se Deus permitir Mas a olho nu Ninguém vê É um espírito Que mata Rouba E destrói Deus olhou e disse Da onde tu vens? Ele disse De passear pela terra E rodear por ela E rodear por ela Um ser que mata Rouba E destrói Anda pela terra E passeia por ela Este ser Tem o poder de matar Mas ninguém o mata Tem o poder de ferir Mas ninguém o fere Tem o poder de colocar alguém enfermo Mas ninguém o deixa Todavia Todavia Este ser Está sentenciado Por Deus Ao lago de fogo E a chofre A sentença de Satanás É tão certa Como eu estou olhando Para você Aqui agora Este mundo Paralelo É real Observe Pessoas Caem demoniadas Um espírito Maligno Toma o corpo Delas Dá para você Entender Que se um espírito Maligno Toma o corpo De alguém É sinal Que algo Tão real Quanto o material Que pegamos Existe Fora do que vemos E interessante Que quando uma pessoa Está possessa Nenhum outro nome Consegue destituir O demônio de um corpo Pela qual ele se apoderou A não ser um nome Elias foi poderoso Mas o nome de Elias Não expulsa o diabo Abraão foi poderoso Mas o diabo Não respeita o nome de Abraão Eliseu foi poderoso Mas o diabo Não respeita o nome de Eliseu Mas eu conheço Um nome que está Em Atos 4 Versículo 12 Em nenhum outro nome Há salvação E debaixo do céu Não é dado Outro nome Aos homens Pelo qual Devamos ser salvos A não ser Cristo Jesus Esse é o nome Que Satanás Respeita Olha para mim Esse mundo é real Você quer ver uma coisa? Olha o que Que o poder das trevas É capaz de fazer Olha o que Que este mundo Paralelo É capaz de fazer Lembra quando Deus mandou Moisés ir até Faraó Moisés disse E disse Senhor Eu vou no nome Eu vou no nome de quem E o Senhor Disse diga Que o eu sou Lhe enviou E o que eu vou fazer Que sinais Eu vou fazer Deus disse Eu vou te dar sinais E tu vai fazer Maravilhas Na frente dele A Bíblia disse Quando Moisés Na autoridade de Deus Disse O Deus dos Hebreus O meu Deus Mandou eu vir aqui E falou para você Deixar o povo dele embora Moisés conhecia O Deus que ele serve Mas Faraó não Faraó perguntou Quem é esse teu Deus O que ele faz Moisés pegou uma vara Jogou no chão Olha para mim A vara é algo inanimado Que não tem vida É normal você ver Deus transformar O que quer Quando a vara Foi jogada no chão A Bíblia diz Que a vara de Moisés Se transformou Em uma serpente Olha para cá Faraó olhou E disse Isso aí é mole Chama meus feiticeiros Olha aí O que Moisés fez Mostra aí para Moisés O que a gente faz Jogou-se a vara Também no chão Os feiticeiros E o poder De Satanás Transformou Um pedaço De madeira Numa serpente Viva Dá para você entender Que as trevas Têm poder Olha como esse mundo Paralelo ao nosso Que a gente Não está vendo Mas ele é real E o adversário Que mata Rouba E destrói Tem poder Mas aí A vara De Moisés Se transformou Nessa serpente E a Bíblia diz Que a serpente De Moisés Engoliu A serpente Dos feiticeiros De faraó Parece que eu estou Vendo Deus Tocando no ombro De Moisés Dizendo Fica tranquilo Satanás tem poder Mas eu tenho Todo poder Oh glória Para a gente Começar Aqui agora Toca no ombro De alguém E fala assim Você está do lado Do maior de todos Você está dando glória Para o maior de todos Você serve Ao maior de todos E calabra Quando Deus me deu A oportunidade De estar 12 vezes Na África Quando Deus me deu A oportunidade De ganhar 5.132 almas Quando uma irmã Chegou perto de mim Desesperada E disse Pastor ora por mim Ora por mim Eu falei O que foi irmã Ela disse O maior feiticeiro Da cidade Falou que em 24 horas Ele vai matar Minha família inteira Eu falei Corre lá E avisa Para o maior feiticeiro Que se ele Vai matar Sua família Em 24 horas Deus vai salvar A dele em 12 Deus vai salvar A família dele toda Oh glória Meu Deus Salva Eu vou falar Olha para mim Faraó Era homem De coração duro Homem que não conhecia Deus Deus falou Moisés Pode ir lá Porque eu mesmo Vou amolecer O coração De faraó Para deixar o meu povo Se Deus Se Deus Amolecer o coração De faraó Que não sabia Nem quem era Deus Não vai amolecer O do teu marido Não vai amolecer O do teu filho Não vai amolecer O da tua esposa Não vai amolecer O daquele vizinho Não vai amolecer O daquela macumbeira Fica tranquila Porque ainda Esse ano A sua casa Vai experimentar Salvação Eita glória Eita glória Eu vou falar Eu já estou sentindo A inspiração Para falar O que eu vou falar Se prepara Porque o cheiro De cigarro Vai sumir Daquele quarto Se prepara Porque o cheiro De cachaça Vai sumir Daquela casa O Senhor Vai salvar Sua família O Senhor Eu vou falar Dentro da sua casa Vai desaparecer A senhora E vai aparecer O Senhor Eita glória